Atraso de quatro meses no cronograma de vacinação contra a Covid-19. A imunização do grupo prioritário de cerca de 77 milhões de pessoas só deve ser concluída em setembro. A previsão anterior era agora, em maio. Esse, que é um problema logístico do Plano Nacional de Imunização, foi admitido ontem numa coletiva pelo ministro da Saúde, Marcelo Queiroga. Segundo o Ministério da Saúde, o atraso se deve à falta de vacinas. Queiroga disse que o governo está negociando mais imunizantes. O calendário é sujeito às entregas. Primeiro, COVAX Facility. É uma iniciativa da Organização Mundial de Saúde, que é referida como padrão de excelência. E o que ocorre? COVAX Facility não nos entrega o que foi acordado. Então, veja, insumos que vêm de outros países. Há uma carência desses insumos. O governo brasileiro demorou para firmar contratos com os laboratórios e se encontra agora no fim da fila, atrás dos países que agiram rápido. O Supremo Tribunal Federal deu prazo de cinco dias para que o governo preste esclarecimentos sobre o recebimento de doses de vacinas e também o cronograma de imunização. Este construtor para a Covid-19 da Sociedade Brasileira de Infectologia acredita que os atrasos podem agravar ainda mais a situação. É importante que a velocidade, que o andamento de plano de vacinação se dê de acordo com o cronograma para que todas as pessoas com maior ou menor risco recebam a vacina para a Covid. O cronograma do Plano Nacional de Imunização esbarra em entraves, como a aprovação da Anvisa, a compra atrasada de insumos para a produção do imunizante e, além do fato de o governo não ter firmado contratos com os laboratórios no tempo certo. O Instituto Butantan está produzindo mais cinco milhões de doses e deve retomar as entregas ao Programa Nacional de Imunização na primeira semana de maio. Desde janeiro, o Instituto entregou 41 milhões e 400 mil doses da Coronavac. Nas próximas semanas, é esperado um novo carregamento de insumo para produzir mais cinco milhões de doses. A Fiocruz prevê entregar amanhã mais cinco milhões de doses. Das 53 milhões de doses distribuídas para os estados, 33 milhões já foram aplicadas, mas ainda existem pessoas que estão no grupo prioritário e não foram vacinadas justamente por falta de vacinas. É o caso de um grupo de 87 portadores de autismo da casa de Davi de Atibaia, interior de São Paulo. Os pais dos assistidos entraram com um pedido no Ministério Público para que os filhos sejam vacinados, como indica o grupo prioritário. A principal preocupação que nós temos é realmente com os assistidos, não é? Então estamos aqui ansiosos, aguardando esse lote que, segundo a informação da Prefeitura, vai chegar especificamente de acordo com o pedido que nós fizemos.